E hoje o vídeo vai ser rico vs pobre, agora vai ser o pobre acordando, aí depois vai ser o rico acordando, aí depois vai ser o pobre tomando banho e depois vai ser o rico tomando banho, aí assim já acaba o vídeo gente, tchau, já deixe seu like, se inscreva e ative as notificações para receber todos os vídeos, tchau, tchau gente! Tá bom. Vou tomar meu banho. Calma, eu vou tomar esse banho, ele tomando banho de roupa. Meu amor, eu ganho de tomar banho, meu Deus, eu me mantendo! Calma, eu vou tomar banho, eu vou tomar banho, eu vou tomar banho. E aí, vocês gostaram? Eu amei, o divertido também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like e se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Tchau gente!